E hoje o Clique Noite é mais uma edição do Conexão Assisa, hoje nós estamos na festa homenagem à Associação Comercial Industrial aqui de Santo André, 82 anos sendo comemorados hoje, dia do evento, da gravação dia 13 de fevereiro. Ao meu lado, o Evan Sondotto, ex-presidente e atualmente vice-presidente da Administração e Finanças aqui da Sisa, meu querido Paulo César do PC, vice-presidente de Marketing, meus amigos, bom dia. Bom dia, Edmir, bom dia ao Paulo e olá para todo mundo que está aí nos assistindo. Realmente é um orgulho para nós estar aqui, eu estou desde a década de 90, que acho que em 94, 95, que eu faço meu trabalho voluntário aqui na Associação Comercial, como eu disse, já fui ex-presidente, comemoramos diversos aniversários e 82 anos é uma data a ser comemorada mesmo, num Brasil que a gente tem que trabalhar bastante, uma entidade de classe que representa todo o comércio e a indústria da cidade de Santo André e tem vários associados que não são nem de Santo André, é um orgulho para nós, a entidade está cada vez mais forte e com o apoio de todos os nossos associados. Que bacana que o Evan, o Paulo, assim como a maioria hoje dos presentes aqui dos convidados, pertence a essa nova geração da Sisa, que é a geração que veio para ajudar a construir uma história linda da entidade nesses 82 anos, né, PC? A nova geração é uma... é muito legal isso. Não, mas é a nova geração, né? Na verdade, na verdade... Você olha os quadros que tem aqui, né? Não, na verdade, e isso... exatamente, Edmir, basta ver os quadros que a gente tem aqui. Eu acho que tudo isso é um trabalho de envolvimento, é um trabalho voluntário, como o Evanson acabou de frisar, onde a gente vem buscando, desde a primeira gestão do Evanson, colocar esse DNA de inovação, moderno, que era aquilo que a Sisa verdadeiramente precisava e que a gente sabe que o Pedro Cia hoje, nosso presidente, dá esse rumo, consegue dar esse rumo para continuar tendo a inovação, a inspiração bem trabalhada. E esse é um grupo abnegado, que quando conseguiu adentrar a Associação Comercial, começou a colocar essa digital para que isso se perpetue, na verdade, né? A entidade que nesse período todo, e aí vamos falar um pouco mais até na sua gestão de lá para cá, né, que passou por momentos importantes, a reunião de candidatos a deputados, né, exigindo deles uma postura perante as necessidades da região, a representatividade da entidade, junto à MOB, junto às outras entidades, NER e Classe, junto à Prefeitura, enfim, quer dizer, essa parte que a Sisa veio realmente existe para isso, representar a cidade, representar o setor que ela atua, que é esse setor comercial e industrial. Não, essa é a nossa, é a razão de existir, né, da Associação Comercial e Industrial aqui de Santo André. Nós temos que cuidar e ajudar o nosso empresário, nós temos que cuidar da nossa região, quer dizer, a representatividade política da nossa região, nós temos que fazer ela crescer e ficar cada vez mais importante para mostrar para todo mundo que a região já é importante, mas ela precisa ser mais reconhecida. Esse apoio que nós temos de brigar para que os interesses dos associados e das cidades, do comércio, da indústria e da população como um todo, seja atendidos. Nós temos conversa com o poder público, se não der para conversar, nós temos diversas ações na Justiça para defender o associado, que a gente sempre se posicionou para a defesa do interesse da nossa cidade e da nossa região e, com isso, nós atendemos o interesse do nosso associado. Quer dizer, uma coisa sempre tem que estar ligada na outra, então a Associação Comercial, nesses 82 anos, mais específico nesse tempo que eu faço parte com essa diretoria toda, o Paulo também faz parte, o Pedro Cia dá continuidade agora, nós brigamos muito para que a cidade cresça, porque o nosso comércio, a indústria, temos que crescer cada vez mais, porque nós temos que dar emprego, a cidade tem que estar melhor, a cidade tem que estar boa, tem que crescer. Então, esse é o objetivo e a existência da CISA. Um exemplo desse, muito claro, em Santo André, existe uma lei onde os empresários pagam valor a mais no transporte público, é uma lei municipal e a CISA consegue já há alguns anos, inclusive, se eu não me engano, foi no início da sua gestão, isso foi conquistado, com que os associados da CISA não paguem esse adicional para as empresas, paguem o mesmo valor qualquer outro usuário do transporte. Nós consideramos isso daí um problema. Uma grande conquista, né? Não, a grande conquista foi mais uma coisa que não deveria nem existir, é um absurdo, o poder público prejudicar o empresário que paga a passagem antecipada à vista e ainda tem um sobrepreço de R$ 1,15 para ir e R$ 1,15 para voltar, quer dizer, não tem o menor sentido o poder público querer jogar esse ônus para cima do empresário. Até mesmo, como a CISA recebe convites, né, Paulo, para participar de ações e eventos, o logo, a marca CISA é muito importante, se a gente falar um pouquinho mais nessa área de marketing, quando você, inclusive, transita com uma facilidade incrível, um dos grandes nomes da região, a gente sabe da vontade de todo mundo querer a CISA participando de qualquer ação voltada, inclusive ao marketing. Você sabe, Edmir, que essa marca, a marca que hoje a CISA já tem, foi desenvolvida, coincidentemente, foi desenvolvida dentro do Octopus, isso na gestão, acho que, do Fausto Polese. Então, tem um bocado de tempo, já que a gente tinha... O envolvimento é muito importante, né? Eu acho que a CISA, a marca CISA, é tão forte, como você bem disse, a ponto de, eu acho que ela exerce verdadeiramente a liderança junto da nossa região, sabe? É uma entidade séria e representativa, hoje, com 82 anos, que entra e pede, solicita, e tenta agilizar essas demandas todas aqui para a nossa cidade e para a nossa região. Paulo César, Everson Douto com a gente, obrigado pelo carinho, parabéns, parabéns pelos 82 anos da entidade, para nós. Para o comércio, para a indústria e serviço da cidade. Obrigado, obrigado, Everson, parabéns. Clique Noite, Conexão, a CISA, a gente volta na próxima, a gente continua. Nos próximos programas, vamos mostrar um pouco mais essa grande festa, hoje, 82 anos da CISA, aqui em Santo André. Everson Douto com a gente, obrigado, Everson Douto com a gente,